Quem já tem amor, quem vale até agora? Arrasca com o coração, hein? Esquenta a cabeça, não, que a noite é nossa. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero O que eu digo é que te der o coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que você é de mim Se eu te perder um dia O que eu faço, o que eu digo de você Mas depois eu pego O que eu faço, o que eu digo São coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade eu sou louca por você E tenho medo de deixar de viver Eu deixo em suas vidas Não vou mais Pra separar as mãos das vidas Quem sabe que eu não vou te dar E nessa altura E nessa altura Eu não quero Eu não quero E se der o tempo O que eu falo Eu sou são das evidências Só quero você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer dizer Faz mais uma aí pra nós Faz a saideira